Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas queridas do meu coração, estou aqui hoje para trazer para vocês a última parte da Fazbear Frights. Nós terminamos já todos os livros, os 12 livros estão completos aqui no canal, resumidinhos para vocês. A única coisa que está faltando então é a última parte do Fantasma Despedaçado. Esse bicho que é uma das coisas mais enigmáticas, que explica até um pouco do Golden Freddy, e foi justamente nessa parte que nós descobrimos a agonia, o elemento novo de Five Nights at Freddy's, que permeia, perflui os animatrônicos. E pessoas, nós vamos finalmente para a última parte dessa história e vamos encerrar a Fazbear Frights. Pessoas, pode comemorar, estou estourando meus rojão aqui, finalmente acabou a Fazbear Frights, mas eu sei. Pô, Cor, mas era legal, que não sei o que, o que vai ter mais agora? Talvez, pessoas, nós podemos trazer o resumo da trilogia original. O nosso queridíssimo Renan Solzones já fez isso, né, que é o Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet. Posso trazer para vocês se vocês quiserem. Mas eu sei também que agora, em julho, pessoas desse ano, vai sair o começo dos livros do Security Breach, Tales from the Pizza Plex, onde vai contar agora contos e histórias e lendas envolvendo tudo o que rolou nesse Megaplex absurdo, onde aconteceu as coisas atacadas com o Gregory, Glamrock Freddy, aquela coisa toda. A gente pode descobrir mais coisas e ver pessoas também em outras histórias desse universo maluco, que vai começar agora em julho. Então, pessoas, vamos para a última parte. Terminar de vez a Fazbear Frights. E antes, nós íamos, pessoas, quero pedir para vocês o gostei no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino, para vocês não perderem mais nada do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tá bom, povo? Tem vários outros vídeos, tem muita coisa legal aqui no canal. E a gente está trazendo resumos e vai voltar. Pega uma água, pega um lanche, pega alguma coisa para você ficar de boinha aí, confortável para você ver esse resumo lindo e maravilhoso, a última parte do Fantasma Despedaçado. Diferente, pessoas, do que foi na primeira parte, onde estava tudo meio que confuso, sabe? As coisas meio que não batiam. Era tipo assim, no livro 3 era onde começava a história, depois do livro 4 era a parte final, sabe? Que cada livro tinha uma parte do City Wraith. Depois do quinto livro, né? Que foi o tal do Ralfo lá, teve até a gravidez masculina do Springtrap. Acontece que agora a ordem vai certinha. Blackbird, The Cliffs, Gun Drop Angel, Hide and Seek, tudo certinho, né? Talvez eu devo ter trocado um livro ou outro, mas agora vai na ordem certinha, 6, 7, 8, 9, 10. E o 11, né? O Prankster também. Ao invés do que foi agora até do 1 ao 5, né? Que antes, tipo, a primeira parte do Fantasma Despedaçado era no livro 3. Aí depois a segunda parte era no primeiro livro. Aí a terceira parte era o livro 5, sabe? Era uma bagunça. Então agora a gente vai ler na sequência mesmo que foi lançada que tá tudo certo. E nós já voltamos à história com o nosso queridíssimo detetive Larson, que tá no encalço do City Wraith e tentando agora finalmente enquadrar a Fasbra Entertainment e as cagadas que eles estão fazendo. Ele chega até uma fábrica abandonada e lá ele tá com uma sacola de lixo de coisas que ele viu da Fred e tudo mais, que ele foi pegando ao decorrer dessa investigação e também pelo caminho. Ele parou o carro perto da fábrica e tá vendo que tem mais coisa de lixo lá dentro. Ele vai chegando, tá meio escuro, ele saca a arma dele porque pode ser que tenha alguma coisa e ele percebe que tem movimento sim lá dentro. Então ele já tá com a arma na mão e ele vê uma figura, um animatrônico meio estranho, como se fosse uma capa em volta dele. Tudo, sabe, meio estranho, o bicho meio fino, mas também grande e também com pedaços tudo escorrendo por volta dele e ele tá mexendo no lixo essa figura. Essa figura é o nosso credíssimo Stitch Wraith também, que ele tá lá procurando pedaços da Freds. Inclusive, quando o Larson encontra o Stitch Wraith, ele vê que ele tá pegando um pedaço do Foxy. Ele tá pegando um gancho do Foxy e tirando e colocando e limpando e tal, mexendo nas coisas do lixo e um algo muito esquisito, muito estranho. Caso vocês não lembrem, o Stitch Wraith é possuído por duas crianças, que é o Jake e o Andrew, onde os dois estão tentando limpar as coisas que o Andrew passou de agonia em vários lugares, principalmente animatrônicos e lugares. Caso vocês não lembrem, o Andrew, ele veio do Fetch, que é o cachorrinho que teve até a história dele, e o Jake veio no The Real Jake, que é aquela criança que tava com câncer e ela acabou morrendo e acabou indo parar numa alma de um bonequinho e tudo mais também. E aí, essas duas almas foram fundidas e virou o Stitch Wraith depois que lá o Phineas acabou juntando essas duas criaturas numa só, mesmo ele não sabendo o que ia acontecer de virar os dois bichos possuídos por almas e ligar esse negócio, esse bicho andando por aí. Então, ele percebe isso e fala assim, pô, beleza, essa criatura tem realmente a ver alguma coisa com a Fred porque tá pegando um Foxy na mão. Ele saca a arma e fala, parado aí! E aí, então, o Stitch Wraith, ele toma um susto e olha pro Detetive Larson. Nessa virada, foi muito importante falar isso, porque as crianças começaram a ficar confusas. O Jake, ele falou, pô, a gente pode finalmente ter ajuda, mas o Andrew falou assim, ele pode atrapalhar tudo. E aí, as crianças começaram a discutir e a brigar entre si, não, não vamos matar, não, para, não vamos fazer isso. E aí, elas percebem que tem alguma coisa errada. O Andrew, ele tá totalmente perplexo assim, querendo matar o Larson e o Jake querendo impedir, mas os dois percebem que tem uma coisa de errado. E eles começam a correr, começam a fugir. Eles param e começam a capotar assim, a tentar, sabe, pular pelas coisas. Como eles estão, na verdade, numa fábrica meio que abandonada, tem como se fosse uma parte de compactador de lixo. Eles acabam caindo nesse negócio de compacta sucata, essas coisas meio esquisitas dessa fábrica. E aí, então, eles começam a brigar. O Jake tá querendo impedir que o Andrew, ele mate e tudo mais, mas agora, parece que isso não importa mais. Eles descobriram que tem alguma coisa puxando eles. O Jake, ele volta até a memória boa, que eu falei até no outro vídeo, que vai tentando fazer com que ele fuja dessa existência, né, que ele saia desse Stitch Wraith. Enquanto o Andrew tá preso, o Jake, ele fica, sabe, com tanta coisa, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, e ele tenta puxar o Andrew pra sair daquele corpo, e o Andrew não consegue. O Andrew fala, tem alguma coisa me puxando, tem alguma coisa aqui com a gente me puxando. E aí, o Jake, ele sai da memória boa e tenta voltar pra tentar salvar o Andrew, até que aparece uma figura meio sombria, com ar roxo, com orelhas de coelho. Sim, é o homem por trás do ruim que tá puxando o Andrew. A restante das coisas da existência que sobrou de William Afton tá puxando o moleque pelas partes que eles estavam tentando limpar. Na verdade, era parte de agonia do Andrew? Também, mas também de agonia do William Afton. Aí, então, ele fica maluco, as duas crianças começam a ficar desesperadas, o Jake consegue puxar o Andrew, mas, no lugar, o Jake é quem faz o sacrifício. Ele pega e tira o Andrew daquela bagunça toda, o Andrew fica livre, né, do Stitch Wraith, mas o Jake é preso junto com o William Afton. E aí, nisso, o compactador de lixo acaba prensando todo mundo no meio do negócio, e aí, no lado de fora, o Larson tá vendo toda essa bagunça, e ele fala que tá vendo como se fosse uma aurora boreal, um negócio como se fosse um bicho de coelho roxo, um negócio muito esquisito. E aí, depois, tudo para, e o compactador que tava dando aquela bagunça comprime tudo e o Stitch Wraith morre. Morre entre aspas, né? O Larson, ele fica completamente perdido, Bilo teteia, e ele fala assim, eu vim no lugar onde é a parte de distribuição da Fazbear Entertainment, o lugar que foi desativado há um tempo atrás e agora virou esse lugar de sucata e todas as coisas podres da Fazbear Entertainment, foram jogadas aqui. E então, eu vi essa criatura tentando limpar esse lugar, mas ela acabou encontrando alguma outra coisa e parece que é um coelho roxo. Eu não sei direito o que tá acontecendo, eu não sou um cara de acreditar em fantasmas, mas agora eu acredito. E ele pega o sedã e pega as coisas que ele conseguiu achar de evidência e vai embora. Nisso, aparece só um pontinho do final, que é o homem por trás do ruim tá se formando dos animatrônicos e dos pedaços que tão lá dentro e praticamente tá se remontando no coelho roxo homem por trás do ruim versão, sei lá, montado de lego de pedaços de sucata de um Springtrap muito do bizarro. E é aí então que o detetive totalmente aterrorizado vai olhando pra aquela coisa muito louca e o tal Springtrap vai andando pelo lugar e vai chegando num lugar como se fosse um negócio de estoque ou partes que ficam guardadas da antiga distribuição da Fersberg que era ali. O bicho vai pegando os pedaços e vai olhando pra ele e vai tentando seguir e nesse mesmo caminho o Stitch Wraith tá preso na droga do Springtrap bizarro, né? Tá preso naquele monte de sucata. Eu tenho que falar um negócio muito importante que é um detalhe. Tem o Stitch Wraith e também tá preso a Eleanor que é aquela mulher lá no To Be Beautiful que fez aquele negócio com aquela criança. A animatrônica tá aqui presa também. Talvez ela foi descartada depois de muito tempo. Mas é um bicho de figura muito fina e que parece uma menina. Nas histórias da Fersberg Files não tem como ser a não ser a nossa queridíssima Eleanor que tem muitas semelhanças com a nossa querida Baby vulgo Elizabeth Afton. Nisso tá tudo aquela coisa que ele amalga como e tudo mais. Nisso acontece uma briga dos bichos tentando sair de dentro do Springtrap. A Eleanor consegue meio que sair se desvincilhando daquele bicho lá e o Stitch Wraith é meio que chutado pra fora do bicho também. Acontece essa divisão aí dessas criaturas dentro do Springtrap. Nisso o Larson tá perto do bicho ele tentando pegar aqueles pedaços lá da parte de distribuição e ele toma um soco desse amálgamo de sucata que é o Springtrap agora. Nisso ele quebra umas costelas ele fica bem machucado e avariado e o bicho começa pra cima dele né o tal Afton Amalgamation vai indo pra cima aquela coisa ele acha como se fosse um guindaste um negócio tipo um carrinho que dá pra mexer nessas coisas de sucata ele entra ele entra ele entra e ele vai tentando levar esse carrinho e tentando atrair o Afton pra fora do lugar nisso ele tem aquela bolsa que ele achou que tinha coisas da Puppet que eu até falei pra vocês lá na outra história do Fantasma Despedaçado ele vê que aquela bolsa aquele saco de coisa tá mexendo e tá meio que falando pra ele tira eu daqui tira eu daqui que eu vou resolver essa fita ele fica meio desesperado ele abre tudo e o bicho é jogado pra cima do Ian Afton também nisso a coisa ruim tá vindo pra cima dele ele consegue pegar o carrinho desse guindaste e começar a puxar pro Ian Afton e jogar pra Doca que seria a parte mais longe da fábrica talvez afogar o bicho funcione matar ele mesmo assim ele não consegue porque o coisa ruim tá sabe sugando todas as partes metálicas desse guindaste é nessa hora que o Ian Afton tá puxando as coisas virando a sucata absurda que o detetive ele começa a falar que que é você meu Deus você é realmente o Ian Afton e aí na verdade o bicho grita eu sou a agonia então é meio que tipo todas essas coisas que estão movimentando os bichos agora tá movimentando a própria agonia do Ian Afton é um negócio muito bizarro é muito louco o bicho tá de volta simplesmente da loucura e aí então aquela parte fina né aquela animatrônica toda esquelética vai embora e o Jake tá meio que tentando chegar perto mas ainda vendo a treta de longe o bicho que fugiu né do saco lá que o Lawson tava carregando consegue grudar no resto do Spig Trap daquela amontoada de sucata e começa a batalhar com ele ali mesmo vai meio que derretendo aquela coisa vai tirando né essa agonia e o Jake chega perto e tenta fazer alguma coisa também nisso o William Afton começa meio que a desintegrar por conta talvez da energia da Puppet abraçando ele e aí o bicho vai derretendo 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 até virar um negocinho de nada assim uns negócios sabe largados nisso o Lawson ele tá muito ferido e o Jake né o Stitch Rafe né que agora o Angel ele foi embora ele foi pro além agora só tá a alma do Jake dentro do bicho ele chega perto do Lawson e percebe que ele tá infectado também ele chega e consegue tirar a infecção do Spring Trap né infecção do William Afton que tá dentro do corpo do Lawson e deixa o Lawson lá tranquilo que é o hospital as coisas vai cuidar dele depois mas aí ele percebe que quando aquela animatrônica fina saiu fora ele percebeu que talvez o William Afton não morreu totalmente ele começou a perceber que talvez tem alguma coisa controlando esse bicho e é algo muito pior do que ele poderia imaginar bom agora pessoas a próxima parte do resumo que é no Gun Drop Angel que eu tô aqui eu vou resumir bem prático pra vocês o Lawson tá se recuperando no hospital e depois ele vai passar mais uns 2 3 dias se recuperando mesmo com a costela fraturada ele falou que tá bem e precisa voltar pra investigação é isso que tá acontecendo com o Lawson e o nosso queridinho Stitch Rafe ele sai pra tentar achar essa trilha desse negócio ele acaba encontrando uma menina no meio do caminho que parece que tava meio que abandonada ou algumas pessoas estavam mexendo com droga e tudo mais e estavam abusando dela ele acaba encontrando essa menina e o Stitch Rafe bate nesses bichos né nessas pessoas e tal assusta elas melhor dizendo e ele percebe que o poder que ele tinha que o Stitch Rafe tinha de tocar as coisas e matar aquela coisa que fazia lá na primeira parte ele perdeu isso ele simplesmente agora pode relar nas pessoas pois parece que agora que não tem a influência mais do homem por trás do ruim ele consegue tocar as pessoas elas não ficam mais infectadas com o negócio então ele salva essa criança né meio sabe com shortinho e tudo mais parece muito com a criança do To Be Beautiful né mas tudo bem e aí ele vai por um galpão abandonado agora que ele salvou essa criança mas ele percebe que tem alguma coisa rodeando e volta tem alguma coisa ainda pairando sobre ele e aí ele tá tentando proteger a criança do que talvez possa estar querendo ir atrás dela ou ir atrás dele e depois que o Larson consegue se recuperar ele começa a ter algumas visões meio esquisitas ele começa a perceber que talvez ele tá vendo alguns lampejos de alguma memória que ele não sabe o que que é ele vai vendo coisa da Fred de Fazbear Pizza que ele nunca vivenciou antes talvez as memórias das crianças ou desse negócio louco né que acabou afetando ele e aí ele para até que numa memória meio estranha que é de uma piscininha de bolinhas e ali na piscininha de bolinhas muito provavelmente tem coisa ruim e aí ele percebeu que talvez isso tá ligado com o Afton de alguma forma ou com a aluquice que ele viu né até então ele foi fazendo mais alguma investigação e encontrou o lugar onde tava essa piscina de bolinha um lugar abandonado pra variar e aí tava lá a piscina de bolinha com algumas manchas de sangue ele foi conseguiu pegar algumas sabe algumas amostras ali pra entregar pro laboratório e quando o laboratório devolve a resposta pra ele fala que é tudo da mesma pessoa praticamente tem alguns diferentes e tal mas o que é da mesma pessoa foi passando ao longo dos anos ou seja é tipo assim como se tinha é a mesma pessoa mas com sei lá 30 anos depois 31 33 74 não sei mas tipo cada amostra de sangue era da mesma pessoa mas com idades diferentes e aí até a moça né do laboratório fala ó você tá lidando com uma coisa meio estranha hein ele fala realmente e aí ele fala vou ter que voltar nessa piscina de bolinha muito louca pra ver o que que tá acontecendo nisso nós vamos para o paralelo do Jake que agora tá conversando com a menina né que eu falei pra vocês que ele foi lá resgatou ela e tudo mais agora a menina acordou e falou tô com fome quem é você aí ele começa a falar com a menina como se nada tivesse acontecendo fala olha eu te resgatei de dois moços ruim e aí eu quero te levar pra casa porque você tava toda abandonada achei que eles estavam abusando de você e tá aqui um pouco de comida que eu consegui achar a menina come aquela coisa toda e aí ele fala assim ó vou tentar ver né tentar achar onde é a sua casa nisso ele vai tentando relar na menina pra ver se ele descobre alguma memória aquela coisa toda mesmo não conseguindo mais desintegrar ninguém ele rela nas pessoas e ele vê tipo como se fosse uma memória alguma coisa assim tem essas coisas dos remanescentes que ele consegue ver e aí ele rela na menina e nada ele rela na menina e não vê nada não consegue ver porcaria nenhuma ele acha esquisito mas mesmo assim ele vai continuando né tipo ele só fazia isso com seres humanos né ele relou no Larson curou fez a energia toda com essa menina aqui não tá rolando nada com os outros dois caras lá relou também e os caras ficaram todos atacados e saíram correndo agora aqui nada né tudo bem sus mas vambora aí o então o Stitch Rafe vai com a menina pra casa né tentando achar a casa dela aí nesse meio paralelo o Larson ele então ele vai procurar outros investigadores pra ter ajuda e ver quais eram os donos dos lugares né e principalmente do dono dessa piscina aí de bolinha do caramba que ele achou ele fala com outro investigador eles encontram vários nomes mas um nome meio que soa na cabeça dele quando ele vai estar olhando na investigação que é o tal do Phineas não é o Phineas propriamente dito mas tipo meio que salta na cabeça dele porque ele vai olhando as fotos mas os nomes parecidos ele triangulou lá e voltou pro Phineas e ele lembrou que o Phineas tem um amigo chamado Dr. Talbert que ele falou assim ó eu acho interessante né talvez eu falar com esse Dr. Talbert já que era amigo do Phineas e como o Talbert tá meio que relacionado nesse negócio da Fesber vamos dar uma olhada ver o que tá acontecendo e ele vai olhando as fotos também e ele repara uma outra coisa ele repara que tem sempre uma menina de jeans camiseta florida assim meio sabe não é tão mais criança mas já é mais adolescente e aí ele percebe que o rosto dela é meio esquisito as feições dela são estranhas é como se fosse de uma palhacinha e é como se tivesse chuquinhas no lugar mesmo da cabeça tudo mais aquela coisa ele percebe basicamente o rosto da Eleanor e aí ele fala putz a lá miséria então tem realmente não tem só o Stitch Rafe tem outra coisa suspeita nessa parada toda então ele pega e vai lá na casa do Dr. Talbert neste meio tempo o Jake chega na casa da menina aquela menina que eu estava falando para vocês agora a tal da Renelle e aí ele vai lá vai achar a casa da menina tudo mais ele entra e aí ele percebe um negócio estranho quando ele está na casa ele vê o Dr. Finneas em uma das fotos fala assim mas por que tem uma foto de um cara na sala que é igual o doutor que me ligou e tem um cara do lado dele escrito para o meu grande amigo Dr. Talbert e aí fala e rapaz será que ela é filha do Finneas ou do Talbert bom eu acho que ela deve ser filha do tal do Talbert e aí logo na sequência já mata né de cara o Talbert aparece e aí ele fala assim ah minha filha estava te procurando e tudo mais aí ele fala o que está acontecendo é o tal do Talbert né o tal do doutor aqui ele é amigo do cara que me deu vida e aí então o Larson está chegando na casa e o Larson vê o Stitch Rafe e a criança quando ele vai chegando perto alguma coisa dá na cabeça dele desses bug de ficar vendo coisa né dos contatos de remanescente Fesber os cacete a quatro ele buga chegando perto da menina e ele começa a ver a menina virando a Eleanor ele só fala Eleanor e desmaia o Stitch Rafe vê o policial né o Larson desmaiando e ele olha para a menina a menina está toda sus e aí está o pai dela chegando perto e tal na hora que o pai dela vai chegar para abraçar ele pega a menina e tenta tipo você está mentindo para mim e nisso o Dr. Talbert ele fica desesperado pega uma arma debaixo da mesa lá ele vai correr e pegar a arma a menina começa a brigar com o Stitch Rafe e nisso né nessa briga que deu tempo dele lá buscar a arma o Talbert dá três tiros no Stitch Rafe dois tiros pegam e não faz nada mas um dos tiros pega na bateria que estava ligando o fantasma despedaçado e ele acaba desmaiando também nisso ele só escuta no final assim algumas vozes alguma coisa na cabeça e o Talbert está falando calma minha filha o remanescente vai te salvar porque o o bicho né o coisa ruim aí o Stitch Rafe estava arrebentando a menina no meio e aí ele fala o remanescente vai te salvar e só vem na cabeça assim algumas frases do tipo ele o que é remanescente o que é isso e aí você escuta a resposta poder eternidade vida eterna e aí ele fala meu Deus do céu eu acho que ela venceu ela finalmente conseguiu o objetivo que foi derrubar o bicho para pegar o remanescente dele e talvez ela continue a viva para sempre não se sabe e aí antes disso eu também tenho que falar que o Larson ele estava vendo algumas coisas também e estava percebendo umas paradas muito da estranha inclusive ele começa a ter uma viagem muito louca enquanto ele está desmaiado no chão todos os eventos que aconteceu tipo do 1h35 da manhã do Dance With Me lá da Ballora daquela menininha lá que tem um reloginho lá 1h35 até o Blackbird quem causou tudo isso e fez as maracutaia para as paradas acontecer de ruim foi tudo essa Elanor ela puxando os remanescentes manipulando fazendo as coisas atacadas acontecer e o Larson estava nesse meio tempo tentando impedir essas coisas na verdade não foi ele que impediu ele só viu as coisas dando errado mas boa parte das paradas que rolaram na Fazbear Frights inteira é culpa desta mulher desgraçada essa animatrônica fia do homem por trás do ruim agora pessoas preparam-se para a maior viagem louca da história de Fazbear Frights acho que eu não estou nem zoando isso é mais louco que a gravidez masculina mas vamos lá o que acontece agora acontece uma treta absurda entre o Detective Larson e a Elanor por que? quando o Detective Larson ele desmaia ele começa a ter imagens desse negócio dele voltar meio que a um estado de imaginação e loucura que ele está vendo coisas da Fred Fazbear Pizza que eu falei para vocês de meio que coisa do passado e por aí vai mas na verdade o que está causando isso nele são os remanescentes meio que levando ele de volta para um lugar estranho ele percebe que ele tem que voltar para tal bolinha lá para a piscina de bolinha quando ele vai então ele vai correndo para lá e ele entra no negócio da piscina de bolinha ele chega no lugar e está lá para a piscina de bolinha ele entra ele volta para uma parte do tempo e nessa parte do tempo ele voltou por exemplo para o ferro velho que parece a Elanor pela primeira vez lá no Tube Beautiful ele chega lá ele acha o negócio e começa a socar a boneca no soco ele demói a boneca no soco depois mói ela como se fosse um negócio de ferro velho amassando ela inteira ele acorda e volta de novo de novo na casa que ele estava lá fazendo essas coisas essas imagens essas coisas dessasia do tempo muito louca nisso a boneca que está agora com a forma da Elanor na frente de todo mundo o Talbert está completamente aterrorizado e ela começa a trimelicar que não é louca ele pega e ele como ele acordou ele vai de novo no lugar só que agora o lugar está todo diferente parece que é um lugar preso em várias linhas do tempo um negócio muito louco e agora está como se fosse um negócio de Natal ele entra no negócio vai de novo para outra parte do tempo dada tipo uma Fazbear Pizza lá do passado acha a Elanor de novo mói ela e ele faz isso várias vezes até chegar ao ponto que o Stitch Rafe Fantástico Despedaçado chega né juntando o resto das forças da bateria mesmo que tenha tomado um tiro ele chega perto da da Elanor começa a segurar ela e a tentar puxar a alma dela para ele mas a alma dela é completamente vazia e completamente já sem ânimo de tanta porrada que ela está tomando do Larson fazendo essas viagens muito louca nisso o negócio acaba de vez quando o Stitch Rafe consegue puxar totalmente a Elanor para ele e aí depois ele acorda e não está mais viajando o tempo é o tempo de verdade mesmo porque ele volta lá no negócio da piscina de bolinha e está tudo do mesmo a coisa meio que a maldição entre aspas acabou passam-se duas semanas e nesse meio tempo o Stitch Rafe ele vai com o resto dele mais o resto da Elanor ele vai para a piscina de bolinha como se alguma coisa estivesse puxando ele para lá e ele cai nessa piscina de bolinha ele é levado para um outro lugar e aí parece que ele vai para uma outra representação do tempo ou para o céu não sei e ele fica tudo bem lá ele vai algumas coisas muito loucas e tudo mais e depois disso tudo o Larson ele volta para a casa do Dr. Talbert e ele chega lá e pergunta o filho da mãe então eu tenho que terminar minha investigação e a única coisa que está faltando é o que que é o remanescente o que que é esse negócio de Remnant e o Remnant está explicando lá que é a mistura do tangível com o intangível é como se o ferro pudesse ser conduzido de eletricidade como se o ferro tivesse amaldiçoado ou tivesse sendo sabe numa constante maldição assim e aí a realidade meio que fica tangível com o irreal melhor dizendo é um negócio muito louco e meio que está dando a entender que esse Talbert também fez esses experimentos descobriu essa energia ele fala eu tive uma filha muitos anos atrás e eu perdi ela por conta da doença que ela teve mas foi por causa dela que eu iniciei a pesquisa e eu aprisionei ela o restante do remanescente dela nesse pingente aqui então por minha culpa que eu acabei causando tudo isso eu quero agora me livrar dessas coisas porque eu estou amaldiçoando as pessoas ficando presas nessas linhas e nessas coisas muito loucas que a gente não entende direito o doutor ele entrega o pingente da filha para o detetive Larsson e fala cara faz o que você achar melhor com ele eu quero me livrar disso aqui e aí o detetive fala tá mas o que tem aqui dentro e tal eu não sei mais e ele falou assim mas se eles estão assombrados ou eles são amaldiçoados eles são amaldiçoados pelo que e aí fica sem resposta nem o doutor Talbert sabe o que é e aí ele olha para o pingente e aí ele vai olhando para o pingente e ele percebe que tem alguém cantando dentro do pingente e quando ele vai olhar de perto é como se fosse um pôr do sol e parece que é hipnotizante assim termina a Fesber Frights explicações eu sei que vocês querem mas ó o que que tá dando a entender agora que eu li tudo agora que a gente viu tudo certinho parece que esses negócios de remanescente eles tem muitos outros poderes e principalmente tem esse negócio de ficar preso no tempo é uma coisa que eu percebi muito lendo agora o fantasma despedaçado e tem até um pouco de sentido com algumas partes dos jogos eu sei Corey não é para você misturar o livro com o jogo eu sei disso mas ao mesmo tempo é para meio que explicar não digo que é canônico essas coisas pelo amor de Deus eu sei que não mas é tipo assim como que as coisas ficam presas no tempo e essas coisas voltam ainda porque parece que esse remanescente ele consegue meio que congelar uma parte do tempo como a piscina de bolinha ela ficou sabe várias vezes sendo utilizadas e várias vezes sendo traumatizadas e tudo mais por conta do homem por trás do ruim o remanescente que acabou gerando lá acabou deixando essa piscina de bolinha muito assombrada melhor dizendo a ponto das pessoas acabarem indo e voltando do tempo que é o que estava acontecendo que foi a primeira história do moleque que acabou descobrindo sem querer e isso aqui no Into the Pit né ou agora na Fast Bear Fights e agora no Fantasma Despedaçado foi utilizado para justamente tirar né essas coisas tipo ó dá para fazer o remanescente ficar preso no tempo várias vezes mas isso acaba aprisionando o tempo de uma certa forma tanto que só o lugar da Freddy Fazbear Pizza toda vez que voltava voltava no tempo junto o resto continuava tudo normal ou só uma parte ou outra da cidade que tinha bastante remanescente junto e o remanescente até foi respondido aqui é poder da vida eterna então é basicamente como se o tempo pudesse ficar eterno para uma pessoa então o tempo não teria mais uma quantidade melhor dizendo é como se a pessoa pudesse ficar eterna conforme a quantidade de remanescente que ela tem mas aí o que acontece quando o cara foi quebrando as linhas do tempo com essa Eleanor que estava justamente mexendo com o remanescente em todas essas linhas em todos esses lugares ela estava garimpando mais remanescente com mais experiências traumáticas das pessoas que foi o Blackbird que foi a boneca lá 1h35 da manhã a Ballora e tudo mais todos esses eventos foi só para garimpar mais remanescente para a Eleanor ficar mais forte e poder reviver o homem por trás do ruim até chegar ao ponto do negócio do padre que o padre foi lá e jogou o bicho de volta no centro de distribuição da Fesber e foi justamente lá que o homem por trás do ruim estava tanto que o Larson ele fala foi aqui que foram encontrados os restos do tal assassino o assassino em série chamado William Nafton pelo menos na história aqui né no jogo a gente sabe que é outra coisa mas o interessante é que a gente pode descobrir agora que o remanescente ele faz meio que prisões temporais também é por isso que vem os fantasmas de coisas do passado isso explica os phantoms isso explica os shadows que tem as mesmas sabe designs dos antigos e tudo mais é por isso que por exemplo explica os pesadelos do Michael Nafton no FNAF 1 pra quem não sabe o Michael Nafton ele tá lá no FNAF 1 mas quando a gente tá jogando o FNAF 4 ele só imagina os bichos do FNAF 1 mais o Fredber que foi a coisa que ele fez com o irmão dele e aí tipo assim tem Fred, Bonnie, Tiki e Foxy versão Nightmare isso ainda tá preso no Michael Nafton pela tortura mental e pela tortura que o pai dele fez ele passar ou seja mais remanescente mais agonia que o William Nafton criou no próprio filho então tipo assim por isso que os Phantoms existem são essas cargas do passado que ficam indo e voltando é por isso que no FNAF 3 os Phantoms são lá do FNAF 2 do FNAF 1 é os bichos ainda sempre vindo e voltando enfim pessoas serve pra explicar isso e também pra falar que o William Nafton é mais ruim ainda e a filha dele é mais atacada ainda né e o objetivo deles é ter a vida eterna tá mais agora claro do que nunca que eles querem só continuar existindo e vivendo pra sempre enfim pessoas acabou o Fasber Fright enfim pessoas acabou a Fasber Fright muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa série foi dois anos de série agora eu sinto a dor do Renan de fazer nossa série por dois, três anos mas pessoas a série vai voltar no Tales from the Pizza Plex e o que quer que inventem de loucura em Five Nights at Freddy's estaremos aqui pra contar pra vocês muito obrigado por tudo sempre muito obrigado por tudo muito obrigado pessoas por terem assistido a todo esse resumo e aguardo vocês no Tales from the Pizza Plex e nas teorias e outras coisas aqui do canal deixa o gostei e inscreva no canal ativa o sino pra vocês não perder mais nada que tá acontecendo aqui são dois vídeos novos todos os dias vocês não vão se arrepender muito obrigado pessoas tudo sempre me despeço de vocês e até a próxima até a próxima